Pra alguém te pedir perdão Hoje eu vou te ensinar algo pra alguém reconhecer um erro e correr pra te pedir perdão Essa pessoa vai criar coragem da onde ela não tem Mas antes disso, curta esse vídeo e me siga, tá bom? Repita esta oração poderosa neste momento Credo santo, credo forte, credo da vida, credo da morte Digo o nome da pessoa todo Comigo não pode que esteja preso ao meu pé esquerdo Me pedindo perdão Repita mais três vezes o nome da pessoa todo Um, dois, três Bata três vezes o seu pé esquerdo ao chão Como se você estivesse matando uma barata Um, dois, três Logo em seguida reze o Pai Nosso E aí você vai ver que rapidamente Essa pessoa aí que está errada, que errou contigo Vai te procurar pedindo perdão, desculpas E aí você vai entender o poder da oração Mas faça com fé, tá? Nunca duvide do que você está fazendo Curta e compartilhe Até logo Quai, seu app de vídeos curtos